Quem chega atrasado Vem a chorar pelo leite já derramado, por quê? Meu samba de roda não vai parar pra você Meu samba calou no meio da madrugada e vagou Atrás de você, por onde você passava, passou E agora que está querendo dançar, chegando depois No meio da batucada ninguém Não vem que não dá, não, não tem Quem chega atrasado não entra no meu reinado, por quê? Meu samba de roda não vai parar pra você Não venha chorar pelo leite já derramado, por quê? Meu samba de roda não vai parar pra você Digo o que é pra dizer, cantando o refrão, me faço entender Você que saiu, foi na contramão, foi se arrepender Insiste em chegar depois de ouvir o surdo tocar No meio da batucada ninguém Não vem que não dá, não, não tem Quem chega atrasado não entra no meu reinado, por quê? Meu samba de roda não vai parar pra você Não venha chorar pelo leite já derramado, por quê? Meu samba de roda não vai parar pra você A gente esperou até onde deu pro samba esperar O sol te esperou até onde deu pro céu clarear O surdo esperou, pandeiro esperou, o apito chamar No meio da batucada ninguém Não vem que não dá, não, não tem Quem chega atrasado não entra no meu reinado, por quê? Meu samba de roda não vai parar pra você Não venha chorar pelo leite já derramado, por quê? Meu samba de roda não vai parar pra você Não vem que não vai parar pra você Quem chega atrasado não entra no meu reinado, por quê? Meu samba de roda não vai parar pra você Não venha chorar pelo leite já derramado, por quê? Meu samba de roda não vai parar pra você Não venha chorar pelo leite já derramado, por quê? Chegou o sarro aqui na chão Obrigado.